Um homem invadiu a casa, né? Invadiu a casa da ex-companheira com um carro. Divino, arrebentou o portão, foi isso? Isso mesmo, Aloares, ignorância total, viu? Esse caso foi em Abadia de Goiás, que fica a 22 quilômetros aqui de Goiânia, 22, 23 quilômetros. Foi hoje cedinho, Aloares, 6 horas da manhã. Deixa eu contar do início a história. Olha, esse homem de 55 anos e a mulher de 46, eles tiveram um casamento de 30 anos. Só que a mulher não estava aguentando mais, porque esse homem bebia muito. Era uma bebedeira todo dia e ele chegava em casa ignorante, gritando, caçando confusão. Chegou um dia que ela não aguentou mais e colocou um fim no relacionamento. Falou, ó, você sai de casa, vai viver sua vida, eu vou viver a minha, e aí você pode beber à vontade. Não precisa preocupar mais comigo. Só que ele não aceitava o fim do relacionamento, Aloares. E ele começou a perseguir essa mulher. Nas últimas semanas, essa perseguição aumentou. E aí hoje, cedinho, ele chegou lá na casa, bêbado, e quis entrar. Ela falou, não, você não vai entrar aqui em casa. Aí ele entrou dentro do veículo e rumou o veículo no portão, arrebentou o portão com tudo. E entrou dentro da casa e aí começou a sessão de xingamento, de ameaça, de violência psicológica. E aí a mulher conseguiu sair de dentro da casa. Ele entrou de novo no carro e jogou o carro pra cima da mulher. Olha só a situação. Por sorte, não acertou ela. Acertou uma pilha de tijolos que tava ali na calçada. E aí os vizinhos, vendo aquela situação, acionaram a polícia. E a polícia, poucas horas depois, conseguiu colocar as mãos aí nesse sujeito covarde. Que caiu na Lei Maria da Penha, porque tava ameaçando, injuriando, praticando violência psicológica contra a mulher. E também caiu no Código de Trânsito Brasileiro, porque tava dirigindo bêbado igual um gambá. Foi recolhido pra unidade prisional lá de Abadia de Goiás e agora tá à disposição do Poder Judiciário. O que as mulheres têm que fazer, hein? O que as mulheres precisam fazer para se livrar desses trastes, né? É homem rico, é homem pobre, é homem de periferia, é homem de bairro nobre, é homem de condomínio, é homem de interior, de capital. Ou seja, não tem classe social. Não tem lugar de moradia. Esses canalhas estão transformando a vida das mulheres no verdadeiro inferno. O que que tá acontecendo, hein? Por que tanto ódio contra a mulher? Por que tanto ódio contra as mulheres? É isso que eu queria entender. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.